Oi, gente! Tudo bom? Gente, deixa eu dizer... Estamos indo para o Alabama. É Alabama? É Alabama. É Alabama, que é isso aqui? E nós vamos visitar hoje um navio, né? Com o tio Chico. Eu já vou apresentar. Calma, meninas. Aguardem. Aguardem você solteira que está aí. E não tem um bom partido. Em breve eu vou mostrar para vocês. Calma. Primeiro vou dar a introdução. Fiquem aí, vocês que querem conhecer alguém. Não saia daí, que daqui a pouco vou apresentar o amigo do Rodrigo, que está aqui. Só um pouquinho. Nós vamos ver o... O USS Alabama. O USS Alabama. É um barco que lutou na Segunda Guerra Mundial. Então vocês sabem que a parte cultural do canal é feita pelo Rodrigo. Tirando esse velho que fala no GPS. Que eu detesto. Tá, eu tô lá. Tá, então agora eu vou apresentar o nosso ex-chico. Francisco, amigo do Rodrigo. Pode falar em português, tá amor? Bem, como é que tá? Então se você se interessou, pode deixar um comentário aqui embaixo. Ele vai responder. Para você que está solteiro e mora no Rio de Janeiro, este é Francisco. Ele está disponível. Ele está para jogo, gente. Hanapiest. Hanapiest. Bom, então vamos lá. Vamos para o Alabam. Vou mostrar tudo para vocês hoje. Não sai daí que esse vlog está demais. Oi, gente. Tudo bom? Oi, gente. Tudo bom? Já estão chegando. Não sei se vai dar para vocês verem muito bem, mas está bem aqui assim, ó. O navio que a gente vai visitar. Estão animados. E eu achei super legal. Aqui é super diferente. E olha, é um manga aqui desse lado. Não sei se dá para ver. Estamos indo. Sim, é Cushigarai. Não vem o velho. Sim, é Cushigarai. Olha aí, gente. Nós vamos entrar. Olha que legal. Vamos entrar agora para conhecer este barco. Animados? Quando o Rodrigo trabalhava na marinha, eu fui visitar o barco dele. Deve ser a mesma coisa, eu acho. Como um bom Estados Unidos, sempre tem uma lojinha em qualquer lugar que você vai. Lojinhas. E o que eu procuro nas lojinhas? Ima de geladeira. Gente, não, só um pouquinho. Eu preciso mostrar esta aqui para vocês. É o chapéu? O chapéu de piloto. É o chapéu de piloto. É o chapéu de piloto. O chapéu de piloto. É o chapéu de piloto. O chapéu de piloto. É o chapéu de piloto. Está onde agora, amor? Dentro de um dos canhões grandes do barco que eram usados para acertar nos outros barcos. Gente, mas deixa eu te dizer, a gente faz até um eco aqui. Olha só essa luz, que macabra. Aqui é o Chico, mais uma vez. Vendo o canhão. Gente, é muito legal. Agora nós vamos descer. Para vocês terem uma ideia, a gente estava aqui dentro agora. A gente estava aqui dentro desse canhão. Olha o tamanho disso, a gente entrou. Dá para ver ali em cima, está vendo? A gente subiu ali. Que é essa parte que deu para vocês verem. Olha que legal. Caraca, é dentro do navio, do barco, né? Que eles chamam. Olha lá. Vamos lá, então, agora lá dentro. Olha quem está ali. Olha. E aí fica sentado aí, amor? Fica sentado mirando os aviões. Ah, que são aqui os, né? A mira. A mira está aqui, ó. Ah. Tem que ficar... Para tirar, para tentar destruir os aviões inimigos. Tem que, então, ficar mirando ali para tentar destruir os aviões inimigos. Saquei. E aqui é a vista. Chegando agora aqui no meu canal, não está entendendo nada. Do meu marido, ele trouxe um jipe caindo aos pedaços e pôs lá no meu quintal da minha casa. O motor está excelente. O motor está excelente, ele falou. E agora ele quer trazer esse trem aqui para deixar lá no quintal também. Não, né, minha gente? Vamos combinar? Não vai dar. Só o Rodrigo mesmo. Bom, vou entrar logo aqui no negócio. Vamos entrar. Vamos entrar. Essa aqui era a roupa do marinheiro na época. Vamos lá. Rodrigo também é cultura. Aliás, Rodrigo é só cultura, meu amor. Essa era a roupa do marinheiro da época, do barco. Isso provavelmente foi usado por um marinheiro no barco. Aqui é um uniforme capturado de um submarinista alemão da Segunda Guerra Mundial, onde você vê a suáscara com a água amarela, símbolo submarinista. E a... Oh, meu Deus. Ah, cruz de ferro. Aqui é um avião bombardeiro alemão, miniatura. A miniatura do... Aquele é um barco alemão. Eu não sei qual é. Parece ser o Bismarck. Eu acho que é o Bismarck. Gente, a única coisa assim que não dá pra... Eu vou gravando, mas vocês não vão conseguir entender direito onde que a gente está. Mas eu vou mostrar aqui atrás. Aqui, ó, era a cozinha do barco. Dos oficiais que o Rodrigo falou, ó. Não sei se dá pra vocês verem fogão ali. Não dá pra ver, né? Muito bem. Tem uma máquina de Coca-Cola aqui, tá vendo? Eu nem sei se era Coca-Cola. Não sei. Dá pra ver? É muito legal. Estamos no corredor do barco. Dá pra vocês verem aqui atrás de mim. Aqui é o refeitório dos oficiais. Agora nós vamos entrar no refeitório dos oficiais. Olha, que legal. É óbvio que essas mesas, elas não faziam parte, né? Mas dá pra vocês verem, olha. Olha, é grande. Tá vendo? As coisas de madeira da época, ó. Tem outra porta. Eu gosto das portas, porque dá pra você se perder, viu? Vamos entrar. E o barco, que não é um barco de turismo, né? Eles têm normalmente esses degraus pra que você tem que pular, tá vendo? As portas, elas são mais curtas. E você tem que pular. Então daí... Então daí... Ó. Aqui, eles acabaram fazendo um banheiro. E aí tem uma escada que desce pra não sei aonde. E a gente vai lá depois. Vamos voltar. Senão eu vou me perder. Aqui, ó. Pulou. Alguma explicação aqui que a gente tem que saber, amor? Quem não era oficial não podia comer aqui. Ah, muito bem. Era proibido. Proibido. Foi só aqui pra acessão. Olha lá. Me tira. Esse ali é o quarto do oficial que o Rodrigo falou. Obviamente que não dá pra entrar. Meu, olha que legal. A cama. Tem uma piazinha. Cara, muito legal. E aqui os arquivos, provavelmente. E aí é o que eu falei. Eu acho que esse banheiro aqui, então, devia ser dele. Privativo dele, né? Eles fizeram... Transformaram agora. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Sempre tem esse degrau. Daí a gente passa, ó. Tá vendo? E aí tinha aqui pra ir no banheiro. Não vou mostrar que é meio nojento. Tá vendo? Mas eu acho que era, tipo, o quarto do oficial mesmo. Certo? Vamos continuar. Aqui, ó. Eu acho que esse quarto era desse oficial aqui, olha. Esse daqui. Não sei se é ele mesmo, mas você vê que tem uma beliche. Acho que dá pra ver. Ó, aqui tem mais um quarto. Acho que se fosse eu, eu ia querer ficar nesse quarto, assim, mais perto da saída. Pra qualquer coisa. Olha que legal. Pena que não dá pra entrar. É uma pena. Quarto. E aonde que tem outro, amor? Você falou? Do outro lado. Vamos lá. Vamos lá. E o que que são essas coisas pretas? Você sabe? Sei. Isso aí são do... Aqui tem munição pra uma metralhadora antiaérea. Ah. E onde que é o outro quarto? Naquela outra ponta? Naquela outra ponta? Aqui, ó. O banheirinho. Ah, olha esse quarto. Tinha até uma janelinha, hein? E acho que eu gosto mais desse com janelinha, gente. E a foto da mulher ali? Não dá pra ver. Que pena. Ó. Muito, muito legal. E aqui, ó. Vamos sair. Aqui a gente tá fora do barco, de novo, onde a gente tava. Ó. Gente, deixa eu mostrar aqui. Era como se fosse, tipo, o post office do navio. Tá vendo? Aí, então, sempre tem aquele degrauzinho, tá? Aí, você entra e você colocava, então, a carta aqui que você queria enviar. E olha que legal que era, assim, você fazia aqui. Eles mantiveram as coisas originais, olha. O povo escrevia aqui, ó. Eu não sei se isso, obviamente, não é, né? É pra você deixar um recado, eu acho, e pôr a sua carta ali agora. Mas, é assim, olha que legal. E ali, ó. Deixa eu tirar o flash, peraí. Aqui, era como se fosse, então, um correio mesmo, ó. Tem a bancada e as cartas ficavam ali, ó. Os selos, as caixas. É uma vida à parte, né? Que você tem quando você tá dentro do barco, tá vendo? Vamos continuar. É muito legal. Meu marido passou seis meses dentro de um bar. Então, o que eu tava falando, foram seis meses que ele ficou viajando. Ele ficou viajando seis meses e, por dois anos, ele serviu o USS New York. Vamos continuar. E aqui, ó. Dá pra entrar aqui, hein? Dá pra descer aqui. Vai mostrar como é que se desce. Vai mostrar como que se desce. Tem uma técnica pra descer. Mas, essa técnica aí não vai rolar. Dá um tchauzinho. Gente, aqui era a rádio do barco. Não sei se vai dar pra ver que tá um pouco escuro. Mas, dá pra ouvir eles falando. Deixa eu ir pra trás, pra vocês poderem ver melhor. Tá vendo? Eu não sei se dá pra ver bem. Eles fizeram as grades. Não tinha. Acho que na época não tinha grade. Que é pra gente não poder ver, mas ainda entrar. Mas, olha, é muito legal. Aqui dá pra ver melhor a rádio, gente. Ó. Se você mora no Alabama, ou se você tá perto do Alabama, você pode vir visitar esse barco. Ele fica imobil. Eu vou deixar o endereço pra vocês aqui embaixo, tá? Vou continuar o tour, mas só pra vocês saberem. Se você tá chegando no meu canal agora, aproveita pra se inscrever no meu canal, então. Tá? Eu vou deixar o link aqui pra vocês, o bannerzinho. Se inscreve, se você não me acompanha ainda nas minhas redes sociais. Tô colocando pra você todas as minhas redes sociais também, tá? Vamos continuar o tour. Dentista, gente. O dentista da barco. Eu falo pra vocês, é uma vida a parte que se tinha aqui. É impressionante. Aqui tá, ó. Dental Office. From the officer. Gente, olha que demais. Aqui, gente. Aqui era a enfermaria do barco. Ó. As camas. Acho que dá pra ver, né? Não. Tá vendo, ó. E aqui, acho que era um leito mais, assim, pras pessoas que estavam mais... passando... batendo as botas. E aqui era o quê? Acho que era o banho pra tomar banho, né? No hospital. Olha só que diferença. Aqui é o quarto já dos fuzileiros, que o Rodrigo falou. Olha a diferença da cama. O marinheiro também dormia assim. O marinheiro normal também dormia assim. Quer dizer, dá pra vocês verem... Tem uma diferença muito grande, né? De posto. Isso é nítido. É só vocês observarem o quarto e a forma como eles dormiam. Dá uma olhada. Tá vendo? Gente, os tanques de guerra. Você vai querer um desse agora em casa? Agora aquele ali, o Sherman. Aham. Só o que me falta. Um jipe velho, um tanque que cai nos pedaços. Não sei se vai dar pra ver, mas aqui é a cabine do capitão. Eu vou tentar mostrar pra vocês a cabine do capitão. É chique, viu? Não sei se vai dar pra ver, mas aqui, ó... É a sala onde o capitão comia, gente. É tipo assim, gigante. Me lembra um pouco o Titanic, até. Ele tá falando que essa medalha aqui, ó... Se a pessoa que ganhou essa medalha, né? O presidente tem que bater continência pra pessoa que tem essa medalha, minha gente. Olha o nível da situação. Só que aí a gente perguntou, e quem? Como que faz pra ganhar essa medalha? Ele falou que muitas dessas pessoas que ganharam essa medalha morreram em combate. Nós conhecemos uma vez um cara que ele ganhou essa medalha porque ele voltou pra resgatar um oficial que tava sendo... Ah, é, eu lembro. Ele tinha um roxo. Era roxo a medalha. Não, era essa? Era essa? Então, assim, olha. Seu presidente pode bater continência. Ah, essa eu queria ver. A gente saiu de lá do navio, do barco, a gente veio pra cá. Isso aqui, eles tiraram de lá do World Trade Center. É um pedaço do escritório. Olha só. Eles reproduziram. Não reproduziram. Eles simplesmente pegaram e colocaram aqui. Olha como é que ficou. É impressionante. Olha o teto. Eles reproduziram mesmo. Quer dizer, não reproduziram. Vocês entenderam, né? Eles trouxeram e colocaram aqui, do jeito que tava. ó, o escritório. Um pedaço. Impressionante. Olha ali, todo chaluscado. Gente, isso aqui é o que o Rodrigo quer fazer com o Jeep, porque tá lá no meu quintal, aquele ferro velho. Certo? É uma tal de expectativa e realidade. Expectativa. Vai demorar um pouco, né, minha gente? Pra chegar até naquele negócio do Jeep, certo? Olha o tamanho disso. A gente tá no submarino agora. Que tem aqui, ó, eu. Aqui, ó, pra comer. O submarino é muito estreito. Né, Chico? Muito, muito estreito. Muito estreitíssimo. Que, gente, o submarino que a gente tava agora? Da classe Cato. Classe Cato. Acho que Cato. Sei lá o que que é isso, mas enfim. É a classe do submarino. É a classe do submarino, mas bem. Por exemplo, o nosso submarino tem, que é um modelo, é uma da classe. Esse aqui foi um modelo do submarino usado na Guerra Civil. Ou seja, essa é uma reconstrução do submarino. Gente, queria agradecer por vocês terem passeado junto comigo nesse vlog. espero que vocês tenham gostado. Ó, pode curtir o vídeo pra me ajudar, tá bom? Se vocês gostaram, se vocês gostam desse tipo de programa, eu quero que vocês curtam e comentem o vídeo pra eu saber, tá bom? Rodrigo, quer se despedir? Quer deixar um alô? É de longe. Pra Cisca. Tchau, tchau. Então tá, gente. Esse foi o nosso programa de hoje. Esse foi o nosso vlog. Se você quiser, pede mais. Quem quiser, pede mais. Isso mesmo. O Rodrigo tá falando o que tem que fazer rápido. Tem que pedir mais. Bastante zoinha. Comentar com os amigos. Bastante joinha. Falar que quer ver o gordo. Ai, gente. Então tá, vou encerrar. Tchau.